O que é isso? Faltou apoio pra nós Só te trazido a Júlia e botar a Jini Morte Mas que não fez nada na tampa É um adjunto, né? Então já te rebocam Até onde? Até Vene Gilda te rebocam? Ah, não cabe aro não a junta? Não, disseram pra nós Ah, não trazemos Não chegou a peça Não chegou a peça Não chegou A gente levou não pra Santa Vitória Uma dessas juntas era zerada Requeimou na vinda A gente ligou pra Santa Vitória pra trazer outra junta Por que não trouxeram? Ligou pra quem? Quem foi o pessoal? Pra um cara que fez, um mecânico Que vendeu o motobras E aí o cara não Vamos ver Mas não, não viu ninguém Não se veria nem ninguém Isso aí, tá vendo? Isso aí tem que botar aí, ó Tchau! Espera que devemos aponêr as outras marchas. O lixo! 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 Vai sendo levado! O lixo! O lixo! Maravilhoso! Bom dia! Fotos! Fotos! Tchau! Zé capitão! Zé capitão! Zé capitão! Zé capitão! Ainda que a pouco vai ser Zé capitão! Zé capitão! Morrou tudo embaixo! Zé capitão! Ainda que se Europas... Umso...